Oi gente! Oi pessoal! Hoje nós vamos fazer um super desafio, passar o dia todo no lugar mais aleatório do condomínio. Sim, e vocês que vão decidir quem venceu. Então assistam o vídeo até o final e depois escrevam no comentário se foi a hashtag Rafa que venceu ou a hashtag Isa. Então vamos lá! Pessoal, o lugar que eu escolhi foi a floresta. Eu gostei daqui porque tem sombra, tem os balanços. Inclusive eu vou brincar aqui um pouquinho. Gente, já cheguei no meu lugar escolhido aqui no condomínio. Eu vi que a Isa foi lá para os lados da floresta. Só que eu acho que lá está cheio de bichinho que pica, coça. Eu não sei se ela vai aguentar ficar lá. Estou achando que é para lá que ela foi. Mas eu vim para um lugar bem mais confortável que eu acho que vocês vão gostar. Olha só! Tcharam! Eu vim para o clube do condomínio. Aqui tem ar-condicionado, piscina, várias salas gostosas para eu ficar bem cobertos que não pega chuva, né? Que está com uma carinha meio cinza hoje. Mais ou menos. Está um solzinho com algumas nuvens. Mas se chover, eu vou estar protegida. Então eu acho que o meu lugar escolhido foi o melhor, hein? Esse lugar aleatório está muito bom. Então vocês vêm comigo! Já estou aqui dentro! Estou com a minha pulseirinha que autoriza eu entrar nos lugares. E agora eu tenho que escolher onde que eu vou ficar, né? Porque talvez tenha pessoas aqui e não possa atrapalhar ninguém. Então bora encontrar um lugar bem legal! Encontrei um lugar super fresquinho. Olha o tamanho desse ar. E aqui dá até para eu fazer uma malhação. Vem comigo! Gente, estou acabada e morrendo de seite. Sorte que eu trouxe a minha água. Pessoal, eu estava me balançando aqui, mas eu comecei a ser atacada por um monte de bicho e vou ter que me mudar de lugar. Pessoal, saí daquela floresta e agora eu estou aqui no rio porque eu já cansei de caminhar e eu vou ver se eu faço alguma coisinha mais legal. Gente, eu trouxe essa toalhinha aqui para estender no chão, para não ficar assim, eu não vou agravando a minha pano. Eita, mas está ventando tudo. Ai, não está dando, gente. O que eu faço? Tá, eu vou sentar de novo. Só que não deu muito certo, mas vai. E olha o que eu trouxe, gente. Vários slimes de lelé. Agora eu vou abrir uma delas para mostrar para vocês e relaxar. Eu não sei qual escolher, porque são todas lindas, mas eu acho que eu tenho dúvida dessas duas. Mas como essa aqui tem bolinha e vai fazer muita bagunça e eu posso perder as bolinhas, eu vou abrir essa aqui, que parece bem gostosa. Agora eu vou abrir para ver se é gostosa. Que gostosa, gente. É muito boa. Tem até cheirinho bom, gente. Ai, tem um cheirinho muito bom. Gente, para esse desafio, vim preparada, né? Trouxe uma mochila, ó. Tem... Ai, está estragada aqui, gente. Ai, meu Deus, você está presa. Ai, consegui. Trouxe uma raquete de vititeiro, extremamente divertido, né? E claro que eu trouxe a minha água. Hum, aqui, ó. Ai, que um pindicente, né? Porque depois de malhar tanto... Tá uma delícia, pessoal. Beba uma água que faz bem para a saúde, hein? Inclusive, já bebeada. Agora, será que eu aproveito para fazer um lanchinho? Pessoal, resolvi comer lá dentro da academia, mas apareceu uma pessoa e me expulsou. Diz que não pode comer lá dentro, porque faz farela, né? Então, eu vou subir para esse cantinho, porque a piscina está cheio de gente, o cinema está cheio de gente, o laude está cheio de gente. Então, só me sobrou aqui, embaixo da escada. Vem comigo. Meu Deus, gente. Eu fui estender minha toalha, mas olha esse bicho. Ai, eu não vou ficar aqui de jeito nenhum. Gente, eu não achei um lugar para ficar lá dentro do clube. Estava cheio de gente ou de bicho. Então, resolvi voltar aqui para fora, que também está cheio de bicho. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só quantas formiguinhas trabalhando. Só que elas estão todas nessa linha aqui, ó. Então, eu posso sentar aqui do lado, que acho que elas não vão me picar. E eu vou comer minha comidinha. Ainda acho que dá para dividir alguma coisa com elas. Então, bora comer, né? Olha só. Eu trouxe um clube social, salgadinho, né? E uma maçãzinha. Mas, como eu malhei, quero ficar mais saudável, vou comer a maçã, porque o clube social está muito salgado, gente. Então, e ainda que a maçã eu posso dividir com as formigas, né? Que deve estar chegando o inverno, elas devem estar aguardando o estoque, né, gente? Delícia. Não pode falar com a boca cheia, né? Ó, vou pegar uma casquinha aqui da minha maçã e vou dar para as formigas. Será que elas vão levar embora? Vou mostrar para vocês se der certo. É, está as três casquinhas ali, ó. E acho que as formigas não se interessaram. Uma até passou, encostou, mas elas estão desviando. Acho que elas não curtem muito maçã, não. Acho que elas preferem as folhinhas. As folhinhas. Pessoal, eu estava indo embora aqui do clube e olha o que eu achei. Parece uma barraquinha de comida. Sabe o que me lembra? Aquelas lojinhas que vendem churros ou donuts. Ai, eu ia adorar. Só que eu acho que está completamente fechada, né? Então, acho que não tem comida para mim aqui, não. Acho que eu vou ficar só na minha maçãzinha mesmo. Ó, mas bem que seria um lugar legal para passar o dia, né? Ou não, porque vai estar calor, né, gente? Talvez para passar a noite. Que daí nenhum bicho ia invadir. Ai, meu Deus. Aqui está cheio de bicho. É, está trancado. Então, vamos embora. Ai, ai, gente. Saí do clube e agora eu estou aqui, ó. Perto da pista de skate. Só que eu não trouxe nenhum skate, né? Então, acho que eu vou ficar aqui me divertindo com a minha raquete. Será que eu vou conseguir jogar sozinha? Pelo menos vou treinar, né, gente? Vocês vão estar comigo? Então, venha, apoiei a câmera aqui. Tomara que ela não caia, hein? Ai, gente, faz falta jogar com alguém. Será que eu consigo jogar na parede? É uma parede muito baixa. Gente, cansei. O que será que a maçudinha está fazendo? Pessoal, já brinquei bastante com a slime. Agora eu estou com uma fome. Então, eu vou guardar elas e pegar a bolacha que eu trouxe. Ai, meu Deus, esqueci minha comida. E agora? O que eu faço? Será que tem peixe aqui? Ai, mas eu nem tenho fogo. Nem sei cozinhar. E eu tenho medo de fogo. Ai, esse rio está muito nojento. Nunca que eu ia comer uma coisa daí. Pelo menos tem água ali. Ah, peguei vocês. Nunca que eu ia beber essa água. Meu Deus, olha a chuva que está vindo. Acho que é uma tempestade. Pelo menos aqui no parquinho tem uma área coberta. Ai, mas já está parando de chover. Mas vou ficar aqui para garantir. Pessoal, eu estava tentando encontrar a maçudinha para acabar o desafio. Só que começou a maior chuva. Por sorte, eu encontrei essa casa abandonada. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, gente. Está até molhado aqui. Mas, por sorte, parou de chover. Está tudo abandonado. E eu fiquei abrigada aqui, na garagem. Porque, pelo menos, não peguei a chuva. E agora, será que a Isa pegou chuva, gente? Tudo molhado. Muita chuva, pessoal. Acho que parou de chover. Olha, gente. Olha a caminhada da Isa agora. Os escorregos tem chantias que está tudo molhado. Será que tem algum brinquedo seco? O cavalinho! Está molhado. Ah, mas tudo bem. Vou primeiro a minha chão aqui. Música Música Gente, e aí? Quem vocês acham que tá vencendo? Eu que tô parecendo que tô no largas de pelados Ou a mamãe que eu vim indo pra aqueles lados E tá lá de boa Pessoal, olha essa caixinha de livros Agora o meu dia vai passar bem mais rápido Rony, 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 rony Rony, 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 rony Rony, 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 rony Rony, rony, rony Você já deve ter percebido que tá ficando mais escuro Porque já vai anortecer Então eu acho que o desafio tá acabando, pessoal E aí, quem ficou em lugares mais aleatórios e mais legal? Escreva aí nos comentários se você acha que eu ganhei Hashtag Rafa Ou se a Isa ganhou Hashtag Isa Pessoal, eu achei que eu me diverti bastante E passei em bastantes lugares do condomínio Não sei a Isa Eu acho que ela foi lá pros lados da floresta Mas não sei se ela aguentou ficar lá Porque tem muito bichinho Então escrevam aí quem vocês acham que ganhou E eu tô indo Um beijo, gente Tchau Pessoal O dia já vai escurecer Então acho que Sofia acabou Comentem aí embaixo Quem venceu? Eu ou a mamãe? Então tchau Um beijão Mua Tchau Tchau